Vou mostrar agora pra vocês uma mágica usando um elástico. E eu vou usar o seu braço nela. Então, estica, puxa a manga da sua blusa. E o que eu vou fazer é simplesmente enrolar o elástico no seu braço. Mais ou menos assim. E o meu objetivo é fazer esse elástico atravessar o seu braço de uma maneira mágica. Então, editor, que sou eu mesmo, dá um zoom nisso daqui pra vocês verem. Aqui, ó. Um, dois, três. E aqui foi. Elástico atravessa o seu braço de uma maneira mágica. Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir. Que eu tenho certeza que entrará pra sua lista de mágicas com elásticos mais fáceis que você sabe fazer. Essa mágica, na minha opinião, é muito visual. Eu acho ela bem impactante porque você faz no braço do espectador. E faz o elástico atravessar o braço dele de uma forma muito rápida e visual. Então, eu gosto bastante dessa mágica. Mas eu já adianto a vocês que ela não é difícil. É uma mágica fácil até. Mas você terá dificuldade na hora de treinar. Por quê? Porque é uma mágica que depende do braço de um espectador. Então, pra treinar, você precisa de um braço amigo. Então, você precisa de alguém aí que fique cedendo o braço dela o tempo inteiro pra você ficar treinando. Eu tentei treinar com a minha própria perna, mas eu não recomendo. Porque se você estiver pelando a perna, machuca. Então, não é muito legal, não. Então, é uma mágica fácil. Vocês vão ver que não é muito difícil. Mas que trará um pouco de dificuldade porque você não terá como treinar o tempo todo. E uma parte que complica um pouco nessa mágica é a grossura do braço. Cada braço tem uma grossura diferente. E isso impacta um pouco na hora da sua performance. Mas, vamos pro tutorial dela. Essa mágica é basicamente o que vocês viram na performance. Eu vou simplesmente pegar o braço da pessoa. Vou atravessar o elástico. Atravessar não. Vou enrolar o elástico no braço dela. E depois eu vou simplesmente soltar. Pra colocar o elástico no braço da pessoa, você vai esticar o máximo que você conseguir dele. Eu vou esticar o elástico mais ou menos assim. E com o elástico, você vai dar a volta no braço da pessoa. E vai vir com o braço da pessoa aqui na ponta do elástico. Eu não vou colocar o braço da pessoa no centro do elástico. Eu vou colocar ele bem aqui na ponta. Pra quê? Pra que essa sobra aqui, eu use pra dar a volta no braço da pessoa. E que eu não aperte tanto o braço dela ao ponto de cortar, né? Pra não acontecer de eu machucar. Eu vou dar a volta no braço dela com essa mão aqui. A mão da minha esquerda, certo? Eu vou fazer este movimento aqui. Entrar por dentro. É, pra entrar por dentro do elástico. Assim. E vir aqui atrás, certo? Eu costumo segurar o elástico com o dedo do meio. Mas isso daqui é opcional. O que você vai fazer é esticar esse elástico. E depois, você vai soltar o elástico com esse dedo aqui. Não solta com esse. Se eu soltar com esse, olha o que vai acontecer. O elástico, ele vai travar aqui, ó. Certo? E não vai dar em nada. Essa ponta aqui, você não estica muito. Deixa ela um pouco próxima do braço da pessoa. Já a outra ponta, você estica o máximo que você conseguir. E aí, o que você vai fazer é soltar o elástico desse dedo e permanecer com o dedo na mesma posição. Por quê? Porque o elástico, por conta da pressão, né? Você tá esticando ele. Por conta da tensão elástica, ele vai dar a volta no braço da pessoa e vai encaixar no seu dedo novamente. Então, a mágica, ela funciona de uma forma automática. Eu tô meio torto, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas é basicamente isso daqui, ó. Certo? E aí, você pega o elástico novamente com o mesmo dedo. Então, é basicamente isso daqui. Você vai vir com o elástico aqui na ponta do braço da pessoa. Vai dar a volta, vai passar aqui pelo meio, certo? E vai esticar. Você não vai esticar essa ponta aqui, você vai esticar a outra aqui, ó. Estica o máximo que você conseguir a outra ponta. Essa daqui vai ficar mais próxima do braço da pessoa. Vai esticar o dedo bem devagar pra fazer o elástico dar a volta no braço dela e encaixar no dedo de novo. Eu acho que agora eu não vou conseguir porque eu já desconfigurei. Não consegui. Então, é isso aí, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado e... E é isso aí. Se você quer aprender mágica e não quer que eu só traga quadros de performance, se inscreva no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos, curta para dar o feedback e o sininho é importante pra você ser notificado quando tem vídeo novo. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo. Até aqui e até a próxima. É isso, né? É aqui. Estica esse o máximo que você conseguir. Esse daqui chega um pouco mais próximo. Vou ficar um pouco mais seto aqui. Estica mais esse. Eu sei porque não tá indo. Você tá segurando o elástico assim com o dedo só. Aí não tem espaço suficiente pro elástico passar aqui no meio da volta. Aí ele bate. Aí ele não encaixa no seu dedo. Por exemplo, vou fazer o que você tá fazendo pra você ver. Eu não vou conseguir fazer. Ó, tá vendo que eu tô segurando o elástico com os quatro dedos. Pra ter um espaço bem grande, ó. Certo. Aqui é. Ó, e eu continuo segurando. Eu seguro com dois dedos pra ter um buraco grande aqui, ó. Você tá segurando assim, ó. Quer ver? Eu acho que eu não vou conseguir. Assim, não. Viu? 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 Ah, consegui! Ai!